Aquela rua E aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste, sinto falta de você E quando olho na janela e não te vejo Sinto falta e desejo de um amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembro ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu Quando eu te conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei e contente então fiquei Você é diferente das outras que eu conheci Cabelos longos, lábios cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Hoje eu me sento no murinho lá da rua Onde você passava toda hora pra me ver Desconfiada com medo de seus pais Seus olhos me olhavam Mas fingiam não me ver E quando eu olho na janela e não te vejo Sinto falta e desejo de um amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Você é a menina que nasceu só para mim